Fala galera do nosso canal aí do YouTube Jajá Transportes, hoje pessoal o jogo aí entre Havaí e Ituano, terça-feira 17 de setembro de 2024, 27º rodada do Brasileirão Série B 2024, Havaí e Ituano aqui no Estádio da Ressacada em Florianópolis Santa Catarina. Pessoal, se inscreve aí no canal, dá essa forcinha aí, deixa seu joinha, curte, comenta, divulga, senta e dê no like aí pessoal, essa moralzinha aí pro canal, tô reconstruindo aqui novamente o canal né, depois de ter derrubado um canal meu aí com mais de 60 mil inscritos, e infelizmente vamos reconstruir, conto aí com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês, espero que vocês me dêem essa moralzinha, dá essa forcinha aí pra mim aí, beleza? Olha só, ajudei pro canal, eu joguei Havaí e Ituano, 27ª rodada do Brasileirão Série B 2024, Ituano jogando todo de braga aí, ó.